Oi pessoal, nesse vídeo eu vim compartilhar com você um exercício pra questão do amor próprio pra você desenvolver cada vez mais esse amor por você mesma e pra isso a gente vai usar aquele livro incrível que eu já trouxe várias vezes aqui no canal Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Ren então nesse trecho que a gente tá usando, a Louise, ela ressalta mais uma vez que a solução pra todos os problemas que você tiver é o amar a si mesma e aí ela fala assim que, por que que ela, essa, por que que o amar a si mesma é a solução pra todos os problemas ela até fala aqui num trecho, fala assim que, quando você se ama, quando você sente esse amor por você mesmo você se sente bem, e essa questão de se sentir bem, a gente pode relacionar com aquele outro livro maravilhoso O Peça Ser Atendido, que nos ensina que a base do universo é o bem-estar então, o seu estado normal é que você se sinta bem então, qualquer coisa diferente disso, de se sentir bem, você tá indo contra o seu fluxo natural que você deve estar na vida Voltando aqui pro livro Você Pode Curar Sua Vida, a Louise, ela fala que é impossível você se amar se você não se aceita e se você não se aprova ou seja, ela fala que isso significa que não deve ter nenhum tipo de crítica em relação a você mesma então, ela menciona alguns exemplos, vou ler aqui pra você, tá? Por exemplo Mas eu sempre me critiquei Como é possível eu gostar disso em mim mesma? Meus pais, professores, amantes, sempre me criticaram Como eu ficarei motivada? Mas é errado eu fazer essas coisas? Como eu vou mudar se não me critico? E aí a Louise continua falando que essa autocrítica é apenas a sua mente fazendo aquela tagarelice, sabe? Que ela fica falando, falando, falando e quando a gente não consegue afastar, né? Essa coisa tagarela da mente, não consegue deixar ela pra lá Nesse trecho aqui, a Louise, ela relata que ela tinha um relacionamento muito ruim com ela mesma Então, ela fala que ela até chegava a ela mesma se esbofetear Então, ela batia no rosto dela mesma E nesse trecho, ela fala assim Eu não tinha consciência de que tudo o que é bom começa com a aceitação do que existe dentro do próprio ser e com o amar a si mesmo E ela fala assim Levei um bom tempo para desenvolver uma relação pacífica e carinhosa comigo mesma E continuando, ela fala que quando você começa nesse processo de amar cada vez mais a si mesmo até a nossa saúde e tudo vai prosperando a saúde vai melhorando, a prosperidade vai surgindo vai melhorando cada vez mais todos os aspectos da nossa vida Então, agora o exercício que eu mencionei lá no início do vídeo Então, o nome desse exercício é Eu me aprovo Então, esse é um exercício bem simples e se você tiver um espelho, você pode fazer ele com esse espelho também Então, você pode se olhar no espelho e falar Eu me aprovo, eu me aprovo, eu me aprovo A Louise até fala assim que se você falar essa frase Eu me aprovo 300, 400 vezes isso não é muito E isso, por que que não é muito? Então, hoje eu comecei a entender um pouquinho mais que tem aquele livro também, O Poder Subconsciente que eu já trouxe aqui no canal pra você E a gente entende que lá o Dr. Joseph Murphy fala que pra gente impregnar algo na nossa mente a gente tem que repetir, 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 repetir várias vezes até que isso seja impregnado Então, que ela aceite como verdade E o que ela sugere aqui é que você durante o próximo mês você repita várias e várias vezes Eu me aprovo E ela continua falando que você pra que você faça com que a frase Eu me aprovo se torne um mantra Ou seja, é uma frase que você repete Repetidas vezes Repete várias vezes, na verdade, né? E a Louise, ela fala assim Saiba, com toda certeza que dizer eu me aprovo trará a superfície tudo que está imerso na sua consciência contra essa afirmação Então, ela fala assim Quando surgir o pensamento negativo como você pode se aprovar quando é tão gordo ou É tolice pensar que isso vai adiantar ou ainda Você não presta Seja qual for a tagarelice negativa esta é a hora de assumir o controle mental Então, é aí que entra Então, toda vez que você falar isso eu me aprovo com certeza você vai ver aquelas outras vozinhas, sabe? Que a gente acaba escutando na mente que é tudo oposto do que a gente está querendo colocar na nossa mente subconsciente Então como a gente sabe que existe essa mente subconsciente que é aquela que a gente controla que a gente tem domínio sobre Então, mesmo quando vem esses pensamentos negativos você é totalmente capaz de afastar esses pensamentos negativos e a mente subconsciente é aquela que você não tem controle sobre Então, por isso que ela fala assim que quando você começa a ter esses pensamentos negativos e tudo aquilo que você sempre repetiu pra você mesma que é ruim né Então, se você não controla isso com o tempo a sua mente subconsciente vai entender que isso é uma verdade e isso automaticamente vai se manifestar na sua vida Então, aqui continuando esse trecho a Louise fala assim que os pensamentos eles não têm poder sobre você a não ser que você dê esse poder a eles Então, você pode escolher não querer pensar esses pensamentos Entende? Então, vou ler um trecho aqui ela fala assim Os pensamentos não têm poder sobre nós a não ser que nos entreguemos a eles Pensamentos são somente palavras Ai gente, tem um bichinho Continuando Pensamentos são somente palavras enfileiradas Eles não têm nenhum significado Somente nós damos significado a eles E nós escolhemos o significado que queremos lhe dar Lhes dar Então, escolhemos os pensamentos que nos nutrem e apoiam E aí, aqui nessa sequência a Louise fala assim que parte da autoaceitação é se desprender da opinião dos outros E ela dá um exemplo assim Ela fala assim Ah, se eu ficar do seu lado e ficar te chamando Você é um porco roxo Você é um porco roxo Você é um porco roxo Ela fala assim Provavelmente você vai olhar pra mim e vai rir da minha cara Porque você vai pensar Eu não sou um porco roxo O que você está falando? Então, é pouco provável que você acreditaria no que uma pessoa que estivesse chamando você de porco roxo Que ela estaria falando algo que seja verdade A Louise continua falando assim que Frequentemente o que pensamos serem as coisas erradas em nós são apenas expressões de nossa própria individualidade E ela fala que nós somos únicos e que assim como uma gota de chuva como um floco de neve todos eles apesar de da gente achar que eles são iguais mas nenhum deles são iguais assim como todos nós Assim como a nossa digital todo mundo tem a digital que é única então todos os seres eles foram feitos pra ter essa individualidade né então aí que entra a questão da centelha divina que todos nós temos a centelha que veio de uma única fonte né que é fonte só de amor e alegria mas quando a gente vem pra cá né vem vivenciar essa experiência a gente tem uma individualidade própria que é o que nós somos aqui essa carinha né que a gente tá vendo aqui só que em ciência nós somos todos iguais então lembra que a gente falou da mente consciente da mente subconsciente então aqui a Louise ela dá o mesmo exemplo que o doutor Joseph Murphy ele menciona lá no livro O Poder do Subconsciente então que ela fala assim da gente plantar sementes então a gente pode entender que a nossa mente a subconsciente aquela que a gente não tem controle sobre e que ela apenas aceita como verdade tudo o que você pensar então ela você pode pensar como se fosse um solo fértil nesse solo fértil você só vai escolher colocar sementes de coisas boas então você pode entender essas sementes como os pensamentos que você coloca na sua mente subconsciente então você tem o total poder de colocar somente sementes pensamentos bons somente pensamentos positivos pra que nesse solo fértil que você tá colocando as sementinhas na hora que você regar esse solo elas florescem só coisas boas a doize até dá um exemplo falando assim que quando você vê os pequenos brotinhos assim você começa a querer a pisar neles mas ela fala não pisa veja o lado bom que bom estão crescendo então o mesmo você pode pensar com os pensamentos que você tiver então assim que você perceber um pensamento ruim que tá vindo seja o seu respeito principalmente que a gente tá falando aqui sabe aqui você pode jogar isso pra lá falar não 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 isso aqui não e aí coloca logo um pensamento que te faz bem em cima dele sabe? no lugar dele não deixa que esse pensamento negativo fique na sua mente aqui a Luísa ela fala assim que toda a nova experiência está nessa sementinha essa sementinha que você tá colocando seus pensamentos né sempre bons vai ser a experiência que você vai criar pra você então ó você arrega com afirmações positivas ilumina com o sol dos pensamentos positivos limpa o jardim arrancando as ervas daninhas os pensamentos negativos que sobem a superfície e quando vê o primeiro brotinho não pisa nele e diz isto não é suficiente em vez disso observa-se germinar e alegra-se que bom está brotando funciona ela termina falando assim você vê a experiência germinar e torna-se seu desejo manifestado então isso tem relação com o fato de nós criarmos a nossa própria realidade então esse é um ensinamento muito valioso e eu confesso que quando eu li esse livro já contei pra você que esse ano tava sendo 10 anos que eu conheço esse livro só que eu não me dei conta disso né que até que os Abraham falam num trecho do livro deles pra ser atendido que ele fala assim algo como que você só entende só absorve aquilo que você tá pronto pra entender contando um pouco agora da minha experiência em relação até em relação ao trecho que a gente mencionou aqui que a Louise fala da individualidade de cada um e que você muitas vezes fala nossa mas ninguém é assim né porque que eu sou assim então eu me acho estranha você começa a se criticar né e vem aquela autocrítica então eu lembro que quando eu era mais nova isso na época da adolescência né na escola eu era a única única menina que tinha aparência de oriental né apesar de eu ter nascido aqui no Brasil sou brasileira mas a minha aparência é de alguém que nasceu no Japão que eu tenho descendência japonesa e aí teve um período bem curto assim da minha vida né que eu agradeço muito que foi curto e que não se estendeu mas eu cheguei a desejar que eu não tivesse essa aparência eu falei nossa eu não queria ter cara de japonesa eu queria ter cara de brasileira mas por quê? porque eu não via que tinha outras pessoas parecidas né com a minha aparência e eu achava que o fato de se eu fosse brasileira com a aparência de alguém que é brasileira e não com alguém de aparência japonesa eu seria mais atraente algo assim nesse sentido sabe aquela fase da adolescência que a gente começa a interessar por outras pessoas então foi um trecho que eu passei e eu lembro que já nesse processo de expansão de consciência nessa minha jornada de autoconhecimento eu lembrei dessa fase eu falei nossa cheguei até a pensar isso né mas a partir do momento que a gente vai entendendo que eu acredito muito né não vou fazer com profundidade mas que eu acredito muito que até ali tem um trecho aqui que a Luizy fala que a gente escolhe os pais pra gente vir nessa vida a gente escolhe o país né isso não tá falando aqui mas eu já acompanho pessoas que falam sobre espiritualidade eu acredito muito nisso e que a gente realmente escolhe a forma como a gente vai vir aqui né então tudo tá certo pensando nisso também é eu me senti muito mais grata sabe por por eu ser como eu sou porque Deus o todo permitiu que eu estivesse aqui né nessa vida com essa com essa aparência física aqui e que é um presente de Deus é um presente divino então era isso que eu queria compartilhar hoje com você eu gostaria de dar um recado é teve um vídeo aqui que eu postei a respeito do sentimento da gratidão e foi justamente pra agradecer você que tá sempre aqui comigo lembra? e nesse vídeo eu pedi pra você enviar alguma sugestão de tema aqui pro canal e a Laís e o Diogo eles enviaram e olha eu quero dizer pra vocês que tá anotadinho tem algumas novidades que eu vou contar pra vocês em breve e num futuro bem breve assim também a intenção é que eu apareça mais vezes aqui no nosso canal e eu com certeza vou trazer esses temas que vocês sugeriram tá bom? então gratidão por você tá aqui gratidão por me acompanhar e eu te vejo no próximo vídeo então até lá tchau 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 tchau